Luiz, como é que vem sendo a preparação do outro da semana e como é que está a expectativa para esse confronto de domingo? Cara, a preparação está sendo a melhor possível. Estamos treinando desde terça-feira. É intenso, forte, esse sol aqui de Souza, mas isso a gente vai tirar de noite que a gente está acostumado para fazer um bom jogo no domingo.